Essa noite você vai conhecer Norma Luz Foi nesse clima descontraído que a atriz Fernanda Torres conversou com os alunos na terceira edição da Mostra Bosque A atriz está em cartaz há 10 anos com a peça A Casa dos Budas de Tosos Dirigida por Domingos de Oliveira e texto original de João Ubaldo Ribeiro Fernanda falou como foi o processo de criação da personagem Uma baiana de 68 anos que conta suas experiências amorosas ao longo da vida Engraçado, eu acho um texto tão feminista porque em nenhum momento daquele texto Ela é subjulgada, ela é um ser livre Ela se vê como um ser livre, ela não tem dúvida da liberdade dela Então é incrível E ela pelo contrário, o que ela fala uma hora é medo, teu nome é macho Não disse o bardo, digo eu Para Fernanda, A Casa dos Budas de Tosos é uma obra que dialoga com o atual momento de luta das mulheres Por igualdade entre gêneros Eu acho que as lutas sociais são muito importantes No caso do feminismo As lutas pelo homem dividir com a mulher a casa, os filhos Porque eu acho que a mulher acumulou um contrato social muito difícil de você pagar Porque você trabalha, você cuida da casa, dos filhos e ainda tem que fazer esse contrato com a sociedade Se manter jovem e desejada A atriz estava à vontade entre os alunos Afinal, ela domina o palco desde os 13 anos Aos 15, fez a primeira novela E foi na televisão que seu lado engraçado se popularizou Para Fernanda, é fundamental o ator dominar outras áreas do conhecimento Como filosofia e sociologia Um ator com a ideia, com a imaginação ampliada Eu acho que ele pega um personagem E aquele personagem se refere àquele outro Que é parente daquele outro Que vem daquela história Você não vê apenas a peça e aquele sentimento Você vê ela com todas as camadas que tem em volta dela E acho que aquilo amplia a sua imaginação Acho que é só por isso também E também porque é muito bom estudar É ótimo